E aí E aí E aí E aí E aí Vai tomar no cara E aí E aí E aí E aí E aí Morre de graça Ah E aí E aí Eu Deixó UuÚ Uuh Pé 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 Péis Pé Pé Fota o pera Tô fumando já Fota a perela assim Você consegue fazer essa parada Fota a perela assim Fota a perela assim Fota a perela assim Fota a perela assim Você vê a mulher fazer assim Se a mulher fazer desse... Caralho, velho! Que foda! Quem fez? Foi massa? Caralho! Satanás 3! Isso aí é, moleque! Cai, cai! Olha só, não tô mentindo, velho! Eu não tô mentindo, velho! Antes de pular, já vim por cima, né? Ele tava tremendo já lá em cima! Esse cachorro, parece um lobisomem, essa porra! Lobisomem é sua irmã, aquela bigoduta! Caralho, melhor! Você pula... Caralho! Olha a minha bigoduta, velho! Caralho! Caralho! Deixa eu ver a mão aí! Caralho!